Eu lombrado, eu fico toda molhadinha É a lobinha, ou tu respeita, ou tu levanta a mão na cara É o mais falado do bairro, inconfundível MC top, 1, 2, 3, V, roubando a cena É o lequinho, tá ligado, com mais intenções vou oferecer maconha ela Tem cara de Patrícia, mas reside na favela Pra ser minha amiga vai ter que fumar comigo Dei o baseado e ela deu o aviso E o chapada fica manifestada Eu gosto de transalombrada, eu fico bem malvada A maconha me transforma e eu mudo até de cara Chapada é o fogo, chapada é o todo Na onda da marola a lobinha não nega fogo Polo baseado me chamando de amiga Eu sei da sua intenção querendo me ver possuída Fuma pra fuder, fuma pra fuder Eu lombrado, eu incorporo uma trisnúcia e nem privê Eu sei da sua intenção querendo me ver possuída Eu sei da sua intenção querendo me ver possuída Fuma pra fuder, fuma pra fuder Lombrado eu incorporo, atriz do cine privê Fuma pra fuder, fuma pra fuder, fuma pra fuder, fuma pra fuder A maconha me transforma e eu mudo até de cara Chapada é o fogo, chapada é o todo Na onda da marola a lobinha não nega fogo Polo baseado me chamando de amiga Eu sei da sua intenção querendo me ver possuída Fuma pra fuder, fuma pra fuder, fuma pra fuder, fuma pra fuder Lombrado eu incorporo, atriz do cine privê Eu sei da sua intenção querendo me ver possuída Eu sei da sua intenção querendo me ver possuída Fuma pra fuder, fuma pra fuder Lombrado eu incorporo, atriz do cine privê Fuma pra fuder, fuma pra fuder Porra pra fuder, rapainho que maconha do caralho O Arsenal de Нетuro no Pit Sou Johnny na batida Caralho só lança as braba, caralho só lança as braba Johnny na batida caralho Até borboleta paraguai controla, panquejuda tiro da boca e boto no cu